Respondendo todas as perguntas que nos foram submetidas pelo Conselho, nós começamos com o seguinte, o que esperar da atuação do Ministério Público no tema fiscalização da gestão pública e saúde? Então, primeiro, aproximação do agente ministerial com a população, controle social e gestão. A gente queria deixar claro que no nosso grupo houve uma participação de grande qualidade, mas quantitativamente pequena, dos movimentos sociais. Então, para o próximo encontro, nós gostaríamos de ter mais representantes dos movimentos sociais para a gente poder fazer um contraponto adequado. Mas os que compareceram, como eu falei, foram qualitativamente muito relevantes e importantes. Então, eles colocaram que uma das coisas que eles sentem realmente é essa eventual distância do Ministério Público com os movimentos sociais, o que se explica porque, francamente, direito à saúde não se ensina na faculdade. Então, é um tema estranho para nós, do meio jurídico, e isso nos prejudica muito dentro desse trabalho, dessa dinâmica. Mas, então, foi um tema que foi colocado. Então, tem que se esperar isso de nós. Os agentes ministeriais têm que ser acessíveis aos movimentos sociais, o que é uma outra coisa que tem que se colocar muito claro. A gente sempre pontua o seguinte, somos acessíveis, mas a gente também não pode fazer tudo o que os movimentos sociais nos pedem, porque nós temos, obviamente, o limite da legalidade ou da juridicidade. Então, isso é bastante claro. Mas é importante mencionar isso. Outra, articulação do agente ministerial para a realização de audiências públicas com as lideranças comunitárias locais e gestão pública municipal, com o fim de ouvir as necessidades da população quanto ao sistema de saúde e para fins de planejamento, execução e fiscalização das ações e serviços de saúde locais. O que quer dizer com isso? Que o Ministério Público tem, eles estão esperando que a gente articule. Não quer dizer, necessariamente, que as audiências sejam do Ministério Público. Podem ser as audiências quadrimestrais na Câmara Municipal, podem ser as audiências da Auditoria Cívica, de movimentos sociais, da própria Câmara Municipal, enfim. Mas que o Ministério Público seja um agente colaborador, articulador e indutor para tentar buscar o comparecimento da população, não apenas na sociedade organizada, nessas audiências. Porque um dos grandes problemas que nós sempre temos em audiências públicas é o abaixa comparecimento, é a baixa representatividade. Então, esse é um desafio que tem que se colocar. Especialmente porque, nessas audiências públicas, é que nós vamos poder sentir quais são as efetivas necessidades da população. Porque, frequentemente, nem mesmo o gestor sabe, independente de como está o Conselho Municipal de Saúde, nem mesmo o Conselho tem essa noção. Então, é importante que o Ministério Público participe disso para esse planejamento, execução e, especialmente, fiscalização. 1.4. Fomentar a condição de pertencimento e participação do cidadão a respeito do SUS. O que é esse pertencimento? O cidadão, muitas vezes, ele não sabe o que é o SUS, e ele não sabe que o SUS é uma garantia, um patrimônio dele, cidadão. Isso ainda não está introjetado na cultura do cidadão. Como acontece, por exemplo, na Inglaterra, onde o SUS de lá foi considerado tão importante que participou da abertura das Olimpíadas, por exemplo. Eles colocaram isso com a Rainha e o James Bond e o Serviço Público de Saúde. Então, é importante o quê? Trazer para a população esse sentimento de pertencimento. O SUS é meu, não é o plano privado que vai me salvar. É aquela dicotomia, que o privado é melhor e o público é ruim. E, na verdade, não é desta maneira. Basta você ir no pronto atendimento de hospital particular hoje, de plano, para você saber que você pega, às vezes, ao mesmo tempo de espera do que numa UPA ou numa unidade, numa policlina. Cinco. Um ponto cinco. Articular com a população, movimentos sociais do Conselho de Saúde, fomentando a construção qualitativa do Plano Municipal de Saúde, em observância às necessidades coletivas de saúde. O que você espera do promotor? Que ele ajude o quê? Não substituindo a população, mas ajudando a população e o Conselho a elaborar um plano de saúde consequente, de acordo com as necessidades reais da população. Porque orçamento, tudo que vem depois, vem do plano. O plano é a base. Até juridicamente falando, nós podemos ou devemos, fica muito facilitada a nossa atuação para implementar uma política pública de saúde, se ela já estiver presente no ato administrativo, que é o Plano Municipal de Saúde, ou o Plano Estadual de Saúde. Por que não? Também se espera do promotor de justiça efetivar a implementação da atenção básica nos municípios, evitando-se a falta de atendimento da população e gastos desnecessários com a média e alta complexidade. Esse, na verdade, é o desafio. Em vez do promotor estar preocupado com cirurgias, de ortopedia, de neurologia, o promotor, se espera do promotor que ele esteja preocupado se os postos de saúde estão funcionando, as unidades básicas estão funcionando, se os programas de saúde da família estão com a equipe completa, se os agentes comunitários de saúde estão indo nas casas, se está vendo a educação da comunidade, daquela unidade de programa a respeito de hipertensão, diabetes, identificação de rancenias e tuberculose, entre outras coisas. Muitas vezes a gente fica muito, o que se espera do Ministério Público, que ele não fique refém das demandas por UTI ou por qualquer outra doença específica. Tem que prestar três minutos, rapidinho. Fomentar a atuação do agente ministerial no programa de saúde do trabalhador é a última. Bom, quais são os valores que devem fundamentar a relação entre o INP e os movimentos sociais? O que os movimentos sociais esperam que o promotor de justiça, ou o procurador da República, ou o procurador do trabalho, estejam sensibilizados? Primeiro, sensibilidade e proatividade dos agentes ministeriais para o papel dos movimentos sociais. Ou seja, não querem que o promotor não esteja apenas na sua cadeira, no seu gabinete. Que ele, como dizia o ex-ministro Joaquim Barbosa, vá às ruas, efetivamente vá comprar o pão na padaria, vá ver se o posto de saúde está funcionando mesmo, se o médico compareceu, se está caindo aos pedaços, enfim, é isso que está se pegando. Essa que é a tal proatividade que vem do termo promotor ou procurador. Depois, respeito às demandas dos movimentos sociais através da oitiva formal dos mesmos, e de resposta franca mesmo que negativa. Ou seja, nós estamos precisando nos profissionalizar. O que eles esperam de nós é que nós sejamos profissionais. Ou seja, aquela conversinha, ah, eu vou te ajudar, não funciona. Nós temos que formalizar, colocar, abrir uma notícia de fato, abrir um procedimento administrativo, um inquérito civil e ao final dele você dá o quê? A resposta da população positiva, houve um termo de ajustamento de conduta, houve uma ação civil pública ou o arquivamento. Olha, não dá para fazer isso para vocês. Então, é isso que se espera. Profissionalização ou profissionalidade do agente do Ministério Público. Isso o Conselho tem feito bastante, o Conselho Nacional. E três, fomentar ações em cooperação com a mediação sanitária e... Ah, não, desculpa, já estou lendo aqui uma outra coisa. Desculpa. 2.4, respeito às diversidades minorias. Moradores em situação de ruas, ciganos, quilombolas, ribeirinhos, indígenas, povos de terreiros, etc. O que quer dizer isso? Nós temos que olhar o povo invisível, aquela sociedade desorganizada. Eu, pessoal, não gosto muito do termo sociedade organizada, porque elas já se organizam e já têm a sua própria força. Nós temos que ver aquelas pessoas que não estão organizadas. Nós temos que fazer aquilo que se chama de busca ativa dessas situações. Tem cigano lá? Tem quilombolas? Tem pessoas ribeirinhas? Por exemplo, no estado do Pará, você tem populações ribeirinhas que moram em ilhas, muito distantes da cidade, do foro. Então, você tem que buscar essas pessoas para ver se elas estão registradas. Enfim, todas as circunstâncias colocadas. Bom, quais as oportunidades de atuação conjunta do MP com os movimentos sociais no tema Fiscalização da Gestão Pública de Saúde? 3.1. Implementação efetiva das audiências quadrimestrais no Poder Legislativo. O tempo está esgotado, rapidamente. Articulação para que o Legislativo altere as leis de criação e organização dos Conselhos de Saúde, de modo que a respectiva presidência obedeça a critérios eleitivos, porque isso não acontece em muitos lugares. Fomentar ações em cooperação com a mediação sanitária, a de planejamento e gestão sistêmicas, aplicação eficaz da verba destinada à saúde do trabalhador e fomentar a interlocução entre a reabilitação profissional de responsabilidade do SUS e as perícias médicas para fins previdenciários. Agradeço. Agradeço. Obrigado.